50 metros lá do livre, Graciele tentando subir a primeira colocação, a batida é quase que simultânea, que chegada fantástica dessa prova, a Graciele ficou com a medalha de prata, 25 segundos, 23 centésimos, que grande resultado! Que resultado, Álvaro, eu estou todo arrepiado, ela ficou apenas 3 centésimos dos índices dos Jogos Olímpicos, que prova espetacular, a grande promessa da natação para os Jogos Olímpicos, tanto de 2012 como 2016, Álvaro. O quadro Entrevista da Semana vem até o Clube Brilhante, para conversar com a primeira atleta pelotense a disputar uma Olimpíada, trata-se da nadadora Graciele Herman, de 22 anos. Graciele, como é que está a tua preparação no momento? Então, a gente está treinando lá no Grêmio Náutico União, eu saio daqui com 15 anos, e é 2 horas de manhã e 2 horas de tarde, mais musculação, então está bem forte. E agora, quais os próximos desafios agendados para esse ano, tanto nacionalmente quanto internacionalmente? Então, a gente tem os Campeonatos Brasileiros, que são 3. Semana passada a gente disputou o primeiro Campeonato Brasileiro de Inverno, que foi realizado em São Paulo, e agora internacional vai ser em julho, que vai ser o Mundial Militar, e em agosto, que é o Pampacífio. Tu é oriundo aqui do Clube Brilhante, começasse aqui, com as primeiras braçadas, qual a importância do Clube Brilhante, do treinador Nico, na tua formação como atleta? Ah, então, até hoje ele dá pitaco e dá prova, ele tem que dar como foi o nado, então até hoje ele me dá instruções, e o Nico foi quem me ensinou a nadar, então eu devo todo o meu trabalho a ele. Graciele Herman botando pressão demais, vamos ver quem vai vencer essa prova, raia número 5, vitória do Brasil! Graciele Herman do Brasil vibra demais na piscina do Parque Aquático Maria Lenk. E tu agora estabeleceste um novo recorde brasileiro e sul-americano, dos 50 metros, nado livre. Como é que foi esse momento pra ti, na tua carreira? Ah, já ultrapassar a barreira dos 25 já foi um fato pra mim muito importante, né, porque eu acho que já eram quase 3 anos já batendo na casa dos 25. Agora no Campeonato Brasileiro, que a gente teve o último, o menino de 17 anos acabou de quebrar o recorde Mundial Júnior. Então acredito que vem vindo muito forte, assim, até nos 50 metros de feminino vem vindo a nova geração, aí acredito que vem bem forte, sim. E pra quem deseja começar no esporte e seguir os teus passos, assim, quais as tuas dicas pra quem tá iniciando? Então, eu comecei no Clube Brilhante com 12 anos, né, e meu sonho sempre foi ir pra umas Olimpíadas, né. Então é acreditar e ter foco que um dia tu chega lá. Muito obrigado, Graciele, pela participação no quadro Entrevista da Semana. Carlos Salvador para o Jornal Diário Popular. Khm. Música 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 Música